Logas mil camisas aqui ainda na nossa querida Santo André, mais um campo do futebol amador, estamos aqui no campo do Ceci, que acabou, agora é Sociedade Esportiva Cultural e Inovação, novo nome para poder abranger um projeto muito bacana que eles estão aí para trabalhar o futebol com a criançada daqui da região. A gente está aqui perto do Parque Capoava, quem conhece Santo André, a gente costuma dizer do lado de cá do rio, do lado de cada avenida do estado, onde o futebol amador tem uma força tremenda e, consequentemente, o futebol profissional, porque dois times importantes do profissionalismo, o Ramalhão, que é o Esporte Clube Santo André, e também o Aclimação, o Aclimação disputou um ano só o profissional, mas assim como o Santo André, quando o Santo André começou, ele usou os jogadores dos times, daqui de Santo André mesmo, dos times amadores, né? O Aclimação fez isso, a gente viu até num outro podcast aí, se você não assistiu, procura aí no YouTube, podcast, as mil camisas, Aclimação, falando do Bodão, falando dessa história, e o Santo André também, quando começou, veio na Várzea buscar os jogadores para o seu primeiro time. Então é isso aí, apoia o time da sua cidade, apoia o time da sua quebrada, e vamos acompanhar uma cobrança aqui, vamos acompanhar essa cobrança, hein? Como você chama? Vai, Cauã, pra cobrança! Olha, olho na bola, correu, bateu, e agulou! Tchau, tchau!